Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Seja muito bem-vindo a uma nova série de vídeos que a gente está preparando exclusivamente para você. Nesta série que começa hoje, a gente vai responder as principais perguntas que a gente recebe sobre o tema dieta cetogênica. E algumas dessas perguntas se aplicam mesmo para outros tipos de dieta low carb e dieta palha. Então, se você se interessa por qualquer um desses assuntos, a gente recomenda fortemente que você assista a série inteira. A gente não sabe ainda quantos vídeos vão ser, mas a gente está separando 21 perguntas que a gente mais recebe e vai responder cada uma delas em detalhe aqui. Na verdade, a gente vai dar mais um direcionamento e também apontar para você algum outro recurso, se alguma delas for muito complexa. Então, considere isso aqui um mini curso sobre a dieta cetogênica e já deixa o seu like para a gente saber que você gostou e a gente continuar gravando as outras perguntas para você. Então, vamos lá! Vamos para a primeira pergunta. Bem, só para dar um pouco de contexto de por que a gente resolveu separar essas 20 perguntas, a questão é que tem muita gente que tem resultados com a dieta cetogênica, tem muita gente já melhorando a saúde, melhorando os indicadores sanguíneos, melhorando o peso, emagrecendo, mas com uma dúvida ou outra que a gente resolveu juntar as principais para fazer esse vídeo aqui especificamente. A gente não vai entrar em muito detalhe de cada um dos temas e vai, principalmente, responder as perguntas e dar um direcionamento rápido, de onde você pode ter uma outra resposta, se for necessário. As perguntas que a gente vai responder hoje estão aqui na descrição, caso você queira pular o vídeo e adiantar um pouco para ir direto para elas. Vou começar com a primeira pergunta, que é uma bem comum. Quanto tempo demora para entrar em cetose? Na verdade, o seu corpo leva algum tempo e esse tempo varia de pessoa para pessoa. Geralmente, a gente gosta de falar algo em torno de 2 a 7 dias e também vai depender bastante do seu nível de atividade física nesse período, da sua dieta, quanto mais cetogênica, mais fácil induzir, e se você vai estar fazendo jejum nesse período também. Isso porque tanto o jejum, quanto o exercício físico, quanto a falta de ingestão de carboidratos, vão fazer com que seu corpo deplete os seus depósitos de glicogênio. E quanto antes você depletar esses depósitos, antes você vai entrar em cetose também. Se você não sabe o que é cetose, se você quer ter um conhecimento mais aprofundado, a gente separou uma apresentação de 10 minutos só sobre esse assunto para você ver e ela está linkada aqui no canto da tela agora. Se você clicar, você pode terminar de ver esse vídeo aqui agora e depois assistir aquele para você saber tudo sobre a cetose. De toda forma, muita gente defende que uma das maneiras mais rápidas de entrar em cetose é a seguinte, você pode se exercitar em jejum, fazer uma coisa leve mesmo, uma caminhada, nada de se matar na academia, fazer crossfit, não precisa, só fazer uma caminhada mesmo. Em jejum, restringir a ingestão de carboidratos líquidos a mais ou menos 20 a 30 gramas por dia, ingerir bastante água. Com isso, em alguns dias você acelera a sua entrada nesse processo metabólico. Segunda pergunta, como saber se eu estou em cetose? Existem quatro métodos para isso, sendo dois menos precisos e dois mais precisos. Os menos precisos são aquelas fitinhas de medição de corpos cetônicos na urina e a avaliação dos sintomas da cetose. E os dois mais precisos são a medição do nível de corpos cetônicos do seu sangue. Um deles é feito em casa, é um medidor portátil, assim como um glicosímetro, que mede a glicose, só muda a fitinha, e o outro é o exame de sangue laboratorial mesmo. Bom, as fitinhas apresentam realmente, são mais baratas, mas são imprecisas, porque elas vão te dar no máximo uma ideia se você está em cetose ou não. Porém, elas podem dizer que você não está em cetose, mesmo que você esteja em cetose. Principalmente se seu corpo já estiver um pouco mais acostumado a lidar com os corpos cetônicos. Por outro lado, pode ser muito fácil enganar essas fitinhas e medir errado, dependendo do seu nível de hidratação ou mesmo de quão ceto adaptado você está. Isso também é válido até mesmo para alguns níveis de cetose medidos no glicosímetro. Quanto mais eficiente seu corpo estiver em queimar gordura, vai ter menos presença, menos excedente de corpos cetônicos no sangue. Por outro lado, se você quiser avaliar, juntamente com qualquer um desses dois métodos de medição de corpos cetônicos, se você quiser avaliar também os seus sintomas, algumas pistas que seu corpo pode dar são uma sensação de euforia, uma maior clareza de raciocínio, uma diminuição da sensação de fome, um hálito um pouco metálico, um pouco de dor de cabeça, náusea, fraqueza e até mesmo uma desregulação do sono. Mas calma, esses são os sintomas do início, você vai passar por isso rapidamente. Muita gente também com dente de cetose ainda tem uma necessidade mais frequente de urinar e às vezes sente um pouco de frio nas extremidades do corpo, especialmente mãos e pés. Se você juntar, como o Rony falou, os sintomas e algum dos outros indicadores de presença de corpos cetônicos no sangue, você vai ter uma precisão maior, vai ter uma maior chance maior de acertar se você está em cetose ou não. Alguns níveis comuns de cetose que alguns atores indicam são cetose leve, de 0,5 a 0,8 milimols por litro, cetose média, de 0,9 a 1,4, cetose profunda, de 1,5 a 3 milimols por litro. Realmente não tem necessidade nenhuma de um nível de cetose mais profundo do que isso. Bom, agora a gente vai explicar resumidamente como que funciona esse mecanismo chamado de cetose. A cetose é um estado que o nosso corpo entra quando a gente come muito pouco ou nenhum carboidrato. Nesse caso, o organismo passa a usar as gorduras como fonte principal de energia. E o motivo pelo qual esse estado está cada vez mais famosa, a cetose, a dieta cetogênica, é porque ele não só é saudável para a gente, como também pode ser muito eficiente para os nossos cérebros, além de promover o emagrecimento. Nesse contexto, vai ter três motivos principais pelo qual as pessoas gostam de dizer que cetose emagrece. A questão, a primeira, é que seu corpo vai se tornar mais eficiente em queimar gordura. Isso é, vai se tornar uma máquina de queimar gordura. Tanto a gordura alimentar que você ingere, quanto a gordura que está nos depósitos do tecido antiposo do seu corpo. A segunda, é que você vai naturalmente ingerir menos calorias, justamente porque as alimentos que compõem a dieta cetogênica, principalmente gorduras e um tanto bom de proteínas, são alimentos que dão mais saciedade. Além, é claro, dos vegetais de baixo amido, ricos em fibras. Então, você vai ficar satisfeito com menos comida, o que vai te levar ao emagrecimento naturalmente. E o terceiro, é manter os níveis de insulina sempre baixos. Com esse tipo de alimentação, você não tem que se preocupar com picos de insulina, e assim você também consegue emagrecer com maior facilidade. Bom, a nossa quarta pergunta é com relação a essa quantidade de gordura que naturalmente vai ser, quer dizer, ela tem que ser, maior do que numa dieta padrão que você está acostumado a seguir e ver por aí em programas de TV, ou mesmo muitos nutricionistas recomendando. Toda essa gordura não vai causar nenhum tipo de problema para a minha saúde? Nenhum tipo de problema cardíaco? Bom, antes de mais nada, é legal lembrar que tem três tipos de gordura principais quando a gente fala de gordura alimentar. As gorduras saturadas, as gorduras poliinsaturadas e as gorduras monoinsaturadas. Antigamente, todo mundo achava que as gorduras saturadas faziam mal para o coração. É aquela gordura que está presente na carne, por exemplo, no bacon, e é isso que achavam que matava as pessoas. Hoje em dia, a gente tem diversos, diversos estudos mostrando que não existe nenhuma relação entre o consumo de gordura saturada e uma chance maior de doenças cardíacas. Na verdade, a gordura saturada tende a elevar o HDL, que é o chamado colesterol bom, e esse colesterol tem um efeito protetor contra doenças cardiovasculares. É claro, se todo o resto da alimentação estiver correto. Não adianta comer isso a mais, achando que vai desfazer hábitos ruins, como fumar e comer um monte de grãos refinados. Esse tipo de gordura, então, é liberado em dietas cetogênicas e tende a ser consumido sem muita restrição pela maioria das pessoas. De maneira natural, sem necessidade de suplementar gorduras, como a gente vai ver daqui a pouco. As gorduras poliinsaturadas são dois tipos. Tem as poliinsaturadas, que são do tipo ômega 3, por exemplo, que são muito saudáveis, presentes em peixes, como, por exemplo, o salmão e o atum, e também em alguns outros alimentos, como, por exemplo, a linhaça. E também tem as poliinsaturadas, tipo ômega 6. Esses são os dois principais tipos. E essas ômega 6, que estão presentes em óleos vegetais e margarinas, são bem nocivas pra gente, especialmente porque elas já tendem a estar muito presentes na nossa dieta ocidental. E o desequilíbrio dessa injeção desses dois pode fazer bastante mal pra gente. Resumindo esse ponto, essas gorduras não são todas iguais. As poliinsaturadas são de dois tipos, já são diferentes das saturadas, e ainda existem as monoinsaturadas, como é o caso do azeite de oliva e do abacate, e essas já são conhecidas popularmente por serem saudáveis, e são mesmo. Agora, se você começou a dieta cetogênica e não se sente bem, o Rony vai te falar o que você tem que fazer. Bom, como a gente falou na pergunta 3, é comum ter alguns sintomas típicos da cetose, do início da cetose, no caso, como dor de cabeça, tontura e hálito não muito agradável. Porém, esses sintomas, principalmente no caso da dor de cabeça e da tontura, são conhecidos como gripe Atkins ou gripe low carb, porque eles se assemelham bastante com uma gripe, que é um pouco de frio, a dor de cabeça, as extremidades geladas, como o Guilherme falou. E isso acontece em partes, porque quando você começa uma dieta desse tipo, com uma ingestão de carboidratos bem baixa, os seus níveis de insulina tendem a baixar do que eram antes. E essa diminuição dos níveis de insulina estão relacionadas com uma maior liberação na corrente sanguínea e, consequentemente, pela urina, de alguns sais minerais fundamentais, como o sódio, o potássio e o magnésio. Ou seja, nosso corpo vai estar perdendo esses sais minerais juntamente com um monte de água que vai ser liberada também. Essa união de liberar um monte de água com um monte de sais minerais pode ser responsável por esses sintomas da gripe low carb. Portanto, uma maneira simples de atenuar esses sintomas, ou até mesmo eliminar eles, é tomar bastante água, provavelmente mais do que você tomava antes de iniciar a dieta, e também suplementar com esses sais minerais. Bom, no caso do sódio é bem simples, é só você não ter medo do sal de cozinha e usar ele livremente para temperar seus alimentos. O magnésio e o potássio podem ser um pouquinho mais difíceis, mas muitas vezes só resolvendo o problema do sódio você já consegue resolver essa questão da gripe low carb. Até porque o potássio e o magnésio, se você estiver comendo bastantes vegetais saudáveis, você vai estar conseguindo uma boa quantidade desses minerais. Alguns alimentos que podem ajudar, que já são naturalmente ricos em sódio, potássio e magnésio, são o caldo de ossos, o bacon, o abacate, carne defumada, espinafre, couve, castanha, salmão, tomates, nozes salgadas. Ou seja, diversos e diversos alimentos, bem low carb, bem adequados à dieta histogênica, que você pode usar e abusar para cuidar e de melhorar esses sintomas do início. Bom, esse foi o primeiro vídeo da nossa série sobre dieta histogênica. A gente gostou de gravar, vai gravar os próximos. A gente espera que você tenha gostado também. Se você gostou, deixe seu like, comenta que você gostou, diz qual pergunta você gostou mais, que a gente vai te ver nos próximos dias com mais perguntas. E também, principalmente, né? Se você gostou desse, você vai gostar ainda mais dos próximos, ou vai gostar igual dos próximos. Então, se inscreve no nosso canal e aperta no sininho, que vai aparecer assim que você apertar no botão vermelho. Assim, você vai ser notificado de quando os próximos vídeos forem lançados e você garante que não vai perder nenhuma das próximas respostas que a gente vai dar às principais perguntas. Então, se inscreve para a gente poder te ver num próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho! Se você ainda não se inscreveu clicando no botão vermelho abaixo do vídeo, você tem a chance de se inscrever clicando no tanquinho que está aparecendo à esquerda da sua tela agora. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho